Ai, que que, que que aconteceu? Calma aí, é Ora, 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 você tá naquela dormecida? Calma aí, que que aconteceu, Razor? Que que aconteceu? Você ainda pergunta o que aconteceu, você tá de brincadeira comigo, né? Espera, é, eu lembro que você tampou meu, é, calma aí, que que eu tô fazendo no calabouço? Me tira daqui Ué, você esqueceu o que você aprontou comigo lá em cima? Agora há pouco? Né, mas, não... Você vai ficar aqui no calabouço agora, pra você largar desse jeito aí, ó Não, mas, eu não, não sei como eu explicar isso pra você, mas, mas parece que não era eu, eu perdi o controle do meu corpo Eu não quero saber, então não é, então você perdeu o controle do seu corpo? Aliás Tá, você pensando nas suas atitudes Espera, eu não lembro muito o que que aconteceu, o que que aconteceu? Eu só lembro que, eu tava com muita sede de sangue e do nada Então você ficou abusadinho, querendo me bater e falando que ia mandar em tudo e que eu não te mandava em coisa nenhuma Você esqueceu disso? Eu bati em você? Não, bobo, imagina Eu não tô lembrando nada disso, não tô lembrando A sua sorte é que a coelha falou pra me cuidar de você, porque se eu não tivesse falado isso, você já... você nem tava aqui mais Calma aí, tá muito esquisito isso, eu só lembro que deu muita sede de sangue Eu não lembro de eu ter batido em você, parece que era outra pessoa que... aliás... Eu te avisei, eu te avisei pra você tomar sangue o quanto antes, você demorou, demorou e deu no que deu Agora você vai ficar aqui no calabouço, ó, pra você pensar um pouquinho nas suas atitudes Para de me bater, senhor, eu não fiz nada, essa pessoa que bateu em você não fui eu, toda sinceridade, não fui eu Lógico que foi, garoto, você tá querendo me... ai, você tá me estressando Eu não tô estressando, mas... porra, esse calabouço também só tem um... um vaso aqui, uma televisão? É, e agradeça a mim por ter colocado a televisão aqui, porque se fosse por... por mim mesmo... Aliás, agradeça a coelha, porque por ela que ela... tô cuidando de você mais por causa dela Se fosse por mim, você não ia ter nem o chão aqui, você ia ficar na terra Não, 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 não gostei disso não, tira daqui Não, mas eu tô sob controle, pode tirar eu daqui? Não, você vai ficar aqui pra você pensar um pouquinho nas suas atitudes e refletir E pra você saber controlar mais suas habilidades Mas não fui eu que fiz isso com você, não Caralho, meu Deus, vai ver ele com esse papo de novo Tô falando sério, toda sinceridade, não fui eu, não fiz nada com você Eu só lembro que deu muita sede de sangue aí, do nada... do nada eu acordei que... Aqui acabou, meu irmão, acabou Ah, não tô gostando disso, mas... mas me fala aí, eu também tô lembrando que você tá falando que eu tava com uma sensação ruim O que que... o que que aconteceu? Bom, digamos que... eu senti uma... uma energia negativa em você, sabe? Energia negativa? É, eu quero que você aprenda agora a canalizar toda essa energia negativa e transformar ela em energia boa Pra você, pelo menos, saber se controlar Porque todos nós temos um pouquinho disso, mas não como você tinha ficado Mas... eu juro pra você, eu tô ficando confuso, não tô entendendo o que tá acontecendo, só... Ei, espera O que? Eu tô sentindo... Ah, não, ah não, não vem falar que você tá sentindo outra energia, porque eu tô de boa agora Não, 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 dessa vez é uma energia... diferente, parece... O que? Parece que alguém é puro Eu acho que a coelha... eu acho que... eu preciso ir, eu preciso ir O que? Deixa eu ir com você É... Minha cabeça... ai... Ele fechou a porta da minha cabeça, ó... O que que é isso? Calma aí Tô bem, tô bem, mas... calma aí O que que eu vou fazer? Espera Deixa eu pensar Eu não lembro muito bem o que que aconteceu E... o Razão foi... Onde ele foi? Eu não sei onde ele foi, mas... Também eu tô sentindo uma sensação meio esquisita Não... Não é a mesma de antes, mas realmente parece que... Parece que alguém tá... tá em apuros Que coisa esquisita Eu nunca senti nada disso, nossa E agora, calma Eu tenho que arrumar um jeito de eu sair daqui Eu tenho que arrumar um jeito de eu sair daqui Hum... Deixa eu abrir essa porta, vai... Consegui Agora é só eu ir... é... Por que... Por que eu não consigo? Vai! Eu... Eu não consigo sair, o que? O que que aconteceu? Parece que... Não é possível O que que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo sair Eu tenho que... Tenho que ver Cadê o Razão? Razão! Razão! Ih, será que ele já saiu? Hum... Eu não tô entendendo Por que eu não consigo sair pra fora? É, mas calma aí Espera Que sensação é essa? Espera Tô sentindo É... É por aqui É por aqui Eu tenho que correr atrás dela Mas... Espera Quem será que deve ter feito isso com ela Onde estou? É... É... Ih... Calma aí Quem é você? Aliás, por que... Por que você parece... Você parece muito... Comigo? Como assim? Quem é você? Eu... Sou espírito seu marigna Calma aí Marigno? Então... Calma Você que... Você tava controlando meu corpo? É isso mesmo? Eu mesmo Mas é o seguinte Você está aqui Porque você está precisando Da minha ajuda Não é mesmo? Não Eu não tô precisando De sua ajuda não E por que eu ia precisar Da ajuda sua? Não, não, não Tá tendo algum engano Como é que eu faço? Como é que eu faço? Aliás, é... Eu tava na... No carabouço O que que é isso daqui? É... Pelo jeito você é muito inocente Né, Lobby? Isso daqui é seu subconsciente Mas é o seguinte Se você entrou aqui É porque você está precisando Ser forte Então você está precisando Da minha ajuda Anda logo Abre essa... Essa joga aqui É... Que eu vou estar te ajudando É... A B... Calma aí Não, não Não vou a ver não Se você está aí Desse canto É por algum motivo E com certeza Não deve ser legal Não vou a ver não Mas eu... Eu tenho que... Eu tô no meu subconsciente Que coisa esquisita Nossa, mas... O que que eu vou fazer? Eu tenho que sair do calabouço Aliás Você consegue sair do calabouço? Lógico que eu consigo Eu sou muito, muito forte E se eu fosse você Eu andava logo Porque a sua amiga está em perigo A minha amiga? É mesmo? Eu estava esquecendo Eu estava sentindo Uma sensação esquisita De alguém a pulos Mas... Quem é agora? A Laurinha ou a Coelho? Como é que você sabe Que é a minha amiga Que está em apuro? Eu sou muito forte Eu consigo perceber As coisas de longe Você ainda não entendeu Muitas coisas, né garoto? Não Não entendi Falar a verdade Eu acho que eu estou Ficando maluco Não é possível Como assim? Você está dentro Do meu subconsciente Isso é possível? O Razor também Tem um negócio dentro dele? Não Você é muito Cabeça louca, hein? Eu não vou falar muito Mas desde pequeno Aconteceu uma coisa Quando você era pequeno Quando você nasceu Isso você vai ter que descobrir Sozinho É, pelo jeito É uma longa história Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou precisar da sua ajuda Só que Eu não quero que você Faça nada com o Razor Com ninguém Dos meus amigos E nada Eu não quero que você Não faça nada de ruim Tá bom? Tá bom Pode confiar Calma aí Será que eu realmente Confio em você? Você é um ser marido Eu não sei se é uma boa ideia Mas eu estou precisando De ser forte Cadê meu avô Nessa hora? Ah Então tá Eu preciso ser forte Eu tenho que salvar Essa minha amiga E aliás Eu estou preocupado Com o Razor Mas Então Eu preciso da sua força Deixa eu abrir aqui Vai Tá por aqui já Calma, calma, calma aí Calma aí Meu Deus Calma aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto